E aí DJ, cê não sabe mano, fui pegar novinha, tá ligado? A tia meteu o louco, falou que o banheiro tava quebrado e pá Mas nóis dá um jeito, cuzão, vou arrastar pro beco, vou arrastar pro beco A tia fechou o banheiro, mas nóis dá um jeito DTTzão do caralho, chapado de uísque gelo Banheiro tá fechado, eu vou te comendo beco mesmo Banheiro tá fechado, eu vou te comendo beco Ela gostou do MC, mas quis dar pro DJ primeiro Ela gostou do MC, mas quis dar pro DJ primeiro Banheiro tá fechado, eu vou te comendo beco mesmo Banheiro tá fechado, eu vou te comendo beco Ela que senta com a bandido, rapa, tá pra traficante Cê senta pra bandido, porra, tá pra traficante Tá louca tomando bala, citando e fumando skunk Tá louca tomando bala, citando e fumando skunk Tá louco, tomando bala, sentando e fumando skunk Cê tá doido A tia fechou o banheiro, mas nóis dá um jeito DTTzão do caralho, chapada de uísque gelou Banheiro tá fechado, eu vou te comer no beco Meu banheiro tá fechado, eu vou te comer no beco Ela gostou do MC, mas quis dar pro DJ primeiro Ela gostou do MC, mas quis dar pro DJ primeiro Banheiro tá fechado, eu vou te comer no beco Banheiro tá fechado, eu vou te comer no beco Ela que senta pra bandido, rapada pra traficante Cê senta pra bandido, purrada pra traficante Tá louco, tomando bala, sentando e fumando skunk Tá louco, tomando bala, sentando e fumando skunk Tá louco, tomando bala, acertando e fumando skunk Cê tá doido